Olha para frente, olha para frente! Um avião? Vai! Ai, o curso não fugiu! Estou jogando, não Acceptá-lo? Como asош Kamila! Não tem Salvador. Minha Fast! Opa! E isso? Quero ver o teu! Opa! Tá mezônia, então? Uau! Pega um rabo de cara lá! Ai! Nossa, meu Deus Tá cansado, não? Tá, não? Não? Não, cara Ah, não pode amarrar, peraí